Fala galera, me chamo Rafael Motto aqui do Sala Ninja e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 temas gratuitos que são muito tops pra você utilizar no seu site feito com o WordPress, beleza? E nessa lista aqui galera, eu separei esses temas que são temas leves, gratuitos que você pode começar a utilizar hoje mesmo, tá? Inclusive, alguns desses temas aqui tem umas grandes vantagens que podem te ajudar a criar um site ou uma loja virtual de uma maneira muito mais simples e muito mais rápida porque alguns deles tem templates direto com o Elementor, tá? Então eu vou te mostrar nesse vídeo aí quais são esses temas e por que você pode utilizar cada um deles aí pra utilizar nos seus projetos ou nos projetos dos seus clientes, beleza? Se você curte esse tipo de conteúdo, já faz o seguinte já esmaga dando like, se inscreve no canal também e comenta aí embaixo se quiser uma parte de dois desse vídeo ou então se quiser que eu traga uma aula aqui com os melhores progames do WordPress, comenta aí embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre isso aqui pra vocês, beleza? Inclusive, eu vou deixar na descrição o link dos meus cursos eu tenho um curso completo de CocoBlock e tenho um curso completo de Elementor, beleza? Os links vão estar na descrição, entra aí da uma adinha em todos os meus cursos tem suporte exclusivo pros alunos, beleza, galera? Então, vamos lá pro vídeo E o primeiro tema que eu quero trazer aqui pra vocês, galera é o Hello Você fala, Rafael, por que o Hello? Ele é um tema simples, muito, mas muito leve mesmo e é 100% compatível com o Elementor que é o page builder que eu mais utilizo que mais trago os vídeos aqui pra vocês no meu canal, beleza? O legal do Hello, galera, é que ele foi feito pela própria desenvolvedora do Elementor então, é 100% compatível e ele é bem leve Qual que foi a proposta desse tema aqui? O Elementor, a gente sabe que é um page builder um pouquinho pesado e aí os desenvolvedores do Elementor, olhando isso eles quiseram criar um tema que fosse leve e que fosse aí totalmente compatível com o page builder do Elementor dessa forma a gente consegue criar sites bons e que ele fique leve, tá? Então, o Hello Elementor eu recomendo demais principalmente pra página de vendas, né? Lampage, site institucional, tá? Esse tema funciona muito bem pra esses casos O outro tema que eu recomendo bastante que é super leve também é o Aston E por que eu recomendo ele? Galera, ele tem alguns pontos positivos até mais aqui que o Hello do Elementor, tá? Você fala, Rafael, eu quero criar um site super leve eu recomendo o Hello Ah, eu quero criar, sei lá, uma loja virtual Eu acho que o Aston seria uma melhor opção Por quê? No Aston a gente tem mais configurações de personalização e fora que no Aston, galera a gente tem aí templates completos que a gente pode puxar pra dentro do nosso site Então a gente tem template de site institucional a gente tem template de loja virtual e a gente pode simplesmente, com um clique importar todo esse template e editar o site em cima dele Então a gente consegue criar um site muito mais rápido, tá? Então a vantagem do Aston seria essa Ele é rápido Ele tem vários templates pra download, né? E você consegue criar o site de uma maneira muito mais rápido utilizando esse tema aqui que ele é um dos mais utilizados de Toro do WordPress de tão bom que ele é Ok? Um outro tema que eu recomendo é o cadência principalmente se for pra site também e loja virtual Por quê? Ele tem também templates compatíveis com o Elementor Então, através de um clique você consegue importar esses templates que estão completos e utilizar no seu site pra criar o seu site ou loja virtual de uma maneira super simples e rápida Inclusive, eu já trouxe vídeo aqui no canal sobre esse tema cadência, né? Já criei várias lojas virtuais aqui no canal com ele porque ele é muito bom e também já trouxe vídeos aqui com o Aston e também com o Elementor Depois, entre nos meus vídeos no canal vai assistindo porque cada um desses temas aqui eu já trouxe aulas utilizando cada um deles e mostrando um pouco mais das suas funcionalidades Então, esse cadência eu gosto principalmente pra loja virtual porque eu acho muito top pra esse fim, tá? Um outro tema que eu recomendo é o OceanWP Ele é um tema leve também Só que a vantagem desse OceanWP pra todos esses outros aqui porque ele tem muito mais opções de personalização Então, se você entrar nele, né? Clica em personalizar você vai ter muita galera mas muita opção de personalização sei lá, você tem, sei lá 200 tipos de cores que você consegue alterar nesse tema você tem ali tem toda a integração com o e-commerce também você tem várias e várias funcionalidades que tem integração com o e-commerce que você consegue ajustar sei lá, a parte de imagens a parte da... da página de visual do produto da página de archive você consegue personalizar bastante coisa com esse tema coisa que, por exemplo, o Cadence não tem tanta opção assim ele é bem completo mas o OceanWP tem muita opção ele parece um tema pago de tantas opções de personalização que a gente tem a desvantagem é que se você for muito iniciante com o WordPress você pode acabar se confundindo na hora de utilizar esse tema porque, óbvio, conforme eu já falei pra vocês quanto mais coisas tem aí pra mexer pode confundir os iniciantes no WordPress, tá? um outro tema que eu recomendo também, galera o quinto tema é o Journalate Press cara, esse tema aqui é bem legal também porque ele é um tema levinho ele é um tema fácil de configurar fácil de mexer, tá? então, se tiver procurando um tema nessas características eu recomendaria você testar esse tema aqui também então, galera só recapitulando a gente tem o Hello do Elementor que é um tema bem levinho mesmo, tá? eu recomendo ele principalmente pra página de venda e site institucional a gente tem um Astra que eu recomendo pra loja virtual e site normal também esse Astra combina com tudo ele é leve ele combina bastante com o Elementor, tá? então, ele funciona super bem a gente tem o Cadence que eu gosto de utilizar em loja virtual inclusive eu trouxe vários vídeos dele aqui já no canal mostrando que tá em loja virtual aí pra vocês, tá? com esse tema aqui um outro tema que eu recomendo é o Ocean Lab OP eu ainda não trouxe vídeo aqui no canal sobre ele porque ele acaba tendo muitas opções de personalização mas se vocês tiverem interesse eu posso trazer criando, sei lá, uma loja virtual com ele ou um site normal a gente tem esse Generate Press que ele é bem legal também é um tema leve, tá? todos esses temas aqui que eu tô mostrando pra vocês são os melhores temas aí na minha opinião do WordPress então, dependendo da sua necessidade qualquer um que você utilizar aqui vai funcionar super bem e um outro tema um sexto que eu vou dar de bônus aqui pra vocês nesse vídeo era pra ser cinco, né? mas eu vou trazer mais um tema de bônus pra você é esse tema que é chamado Neve ele é muito levinho também, tá, galera? ele é super fácil de configurar super fácil de mexer, tá? lembrando que dependendo do que você for fazer se for site ou uma loja virtual o tema não vai influenciar tanto dependendo do que você for fazer, tá? aí quero fazer um site bem simples mesmo o tema acaba não influenciando tanto, tá, galera? mas se você quiser fazer algo um pouquinho mais robusto, enfim o tema pode acabar dando uma influenciada principalmente os temas que aí você tem tempos completos pra poder puxar, né? o Cadence tem o Assa tem o OceanWP também tem um tempos completos com o Elementor que você pode puxar e testar no seu site inclusive você pode instalar esses três temas aqui e vendo quais são os tempos que ele tem e ver se algum faz sentido você utilizar no seu projeto ou no projeto do seu cliente, tá? então, essa foi a lista dos cinco temas, né? eu trouxe mais um de bônus que eu recomendo que vocês possam utilizar no seu site de uma maneira bem tranquila, tá? são temas leves, né? óbvio, cada um eu recomendo pode utilizar em um determinado momento mas todos eles vão ficar super bem aí no seu site feito com o WordPress e aí, galera? você curtiu essa lista? você acrescentaria um outro tema aqui que eu não coloquei? esses são os temas que eu mais utilizei, tá? aí, mexendo no WordPress e são os que eu recomendo porque esses realmente são muito bons, tá? todos eles aqui que eu testei são super levinhos para você utilizar tem os que são um pouquinho mais pesados mas em geral são temas leves eles têm bastante opção de personalização e são gratuitos, né? a gente tem um asso ali que tem a versão Pro mas a versão gratuita já tem muita coisa você só consegue utilizar ela tranquilamente, tá? e se você tivesse um outro tema que você acrescentaria nessa lista comenta aí embaixo para eu saber já faz o seguinte também esmalte de dar um like aí se inscreve no canal que isso ajuda bastante eu trazer vídeos com essa qualidade aí para vocês tá, galera? inclusive eu vou deixar na descrição o link aí das minhas redes sociais e também o link dos meus cursos atualmente tenho dois cursos lançados eu tenho o Jet Ninja Pro que é meu treinamento completo de Coco Block para você criar sistemas no WordPress e tenho também meu curso Site Ninja Pro que é meu treinamento completo de elementos para criar sites lojas virtuais e páginas de vendas beleza? entra aí dá uma olhadinha na proposta dos dois cursos e vê qual que faz mais sentido para você então, se você chegou até o final do vídeo muito obrigado por sua audiência um abraço e até a próxima valeu!